Desde o vasto Atlântico de águas cristalinas ao grande rio Tejo, existe uma terra antiga, onde a vida selvagem e o homem convivem há mais de 100 mil anos. Do mar aberto às densas matas, há cenários encantadores, que servem de habitat a inúmeras espécies animais. Apesar das zonas urbanizadas e dos mais de 170 mil habitantes, há prados, dunas, praias, falésias, ribeiras e lagos, onde prosperam uma rica e variada fauna e flora. Há histórias de vida, estratégias de sucesso e momentos de fracasso, onde predadores e presas se confrontam diariamente para perpetuar a espécie. Almada Entre o rio e o mar Entre o rio e o mar Entre o rio e o mar